Mulher é superação, sempre. Meu nome é Ronice, trabalho no cerimonial da Assembleia Legislativa desde 2019. Sou casada, tenho um filho, sou professora, sou cedida aqui para a Assembleia, estou do interior, sou de Pinheiro Machado, gosto da minha região lá, gosto muito da minha cidade, mas me adaptei bem em Porto Alegre e acabei indo para o cerimonial também por um acaso, gosto muito do que eu faço, trabalho o dia todo, chego em casa, viro professora, que é a minha formação, viro cozinheira, faxineira, mas faço parte, a mulher a gente se supera sempre, todos os dias e acho que a gente também, a mulher sempre tem que se doar um pouco mais, em qualquer atividade que faça, se doa um pouco mais que os homens, acredito sempre assim, porque é sempre mais homens em todos os lugares do que mulheres, aqui principalmente. Mas é bom, eu digo para uma colega minha, ela disse que em outra vida, se ela voltasse em outra vida, queria ser homem, eu não, eu quero ser mulher, eu gosto e acho que tudo que veio para a gente é bom, tem a parte ruim da mulher, mas a gente é forte, a gente gera vida, a gente protege, a gente cuida, mesmo a mulher que não é mãe, ela tem esse dom de proteger, de cuidar e eu acho que isso é muito importante e é o que vale a pena. Então eu gosto de ser mulher, voltaria em outra vida mulher e fazendo tudo que faço, mesmo a gente tendo a jornada tripla, né, que trabalha amanhã, tarde e noite, para deixar nossa casa organizada, nossa família organizada, mas é assim que a gente se sente bem, faz parte do, acho que faz parte do contexto. Eu gosto de fazer meu chimarrão, fazer minha atividade física e escutar a nossa música. Cristiano Quevedo, a Shana Miller, a Mercedes Sousa, o próprio Luiz Marenco, né, eu gosto de música, aquele Lisandro Amaral, música que fala muito a letra, que conta muito a nossa história. Eu presto atenção nas mulheres que já perderam tudo, já perderam principalmente filho, como eu vi aqui, né, eu já fiz frente parlamentar, enfim, eventos assim que as mulheres vieram com aquela dor, né, ou de ter sido maltratada, ou de ter perdido um filho, e a gente olha para elas e nem diz que elas passaram por isso. Então, elas estão de salto, elas estão alegres, elas estão bem arrumadas, elas estão conversando bem. Então, são essas mulheres que me inspiram. A gente tem colegas aqui que a gente olha e não diz as dores, né, que elas passaram e passaram por muita coisa. Então, não é uma mulher específica, são essas, assim, que eu analiso, são essas que me inspiram.